Passa o mundo pra meio chão Ta está com o mundo pra meio chão Ta está com o mundo pra meio chão Vem um domar Passa o mundo pra meio chão Vem um domar Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti